Todas as suas criaturas, em todo o universo, principalmente aqueles que são mais perseguidos, maltratados, desde que eu entendo como gente, que são os negros, os índios, os pobres, os diferentes, porque teve o entendimento, a sabedoria de entender, dizer ser, ação diante de viver, que Deus nos deu. Não, afinal, padronizado só no quartel, no quartel é que tudo uniforme, mas Deus deu a natureza que tudo é diferente, mesmo os galos dessa árvore são diferentes, então tudo é diferente.